Gente, a mudança que nós elegemos em 2018 tem sido sabotada desde antes da posse de Bolsonaro. Essa é uma sabotagem praticada pelas muitas caras da velha política. São vários grupos revoltados com a perda das mamatas que eles tinham ao seu dispor. Que estavam acostumados com a gastança de dinheiro público e com a corrupção. Isso acabou. E eles contra-atacam. Precisamos rivalizar as forças democraticamente. Dia 7. Vamos defender as liberdades, a constituição, a democracia. Vamos apoiar Bolsonaro na luta contra esse sistema podre que quer voltar ao poder. Dia 7. Vamos em defesa de um governo que aplicou 200 milhões de doses de vacina. O quarto no mundo que vacinou o percentual da população maior que os Estados Unidos. Dia 7. Vamos em defesa de um governo atacado por uma CPI do circo. Conduzida por políticos com longas fichas de escândalo, inquéritos e investigações. Uma CPI que investiga dinheiro que não foi gasto e compras que não aconteceram. A CPI da política de baixo nível, de soberba, arrogância, de grosserias e humilhações. Quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela. Vamos para dizer que nossa Suprema Corte tem que voltar a atuar dentro das quatro linhas da Constituição. Que reverter as condenações de Lula foi uma vergonha mundial. E foi a prova das intenções que habitam aquela corte. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos, afaltando e sendo violentado, afatinado pela polícia. Às vezes porque roubou um celular. Vamos para alertar que o ex-condenado já ameaça, sem qualquer pudor, a liberdade de imprensa. Vamos para dizer que não vamos aceitar a destruição das nossas liberdades. Muito menos que nossa Suprema Corte seja o carrasco delas. Vamos porque queremos ter a certeza de que nossos votos foram contados corretamente. Vamos porque lugar de juiz não é na política. Porque juízes não devem interferir no Legislativo, no Executivo. Porque tem piadinhas que são reveladoras. E eleição, senhor, não se ganha, se toma. Vamos em resgate do Brasil, em defesa da pátria, da nossa liberdade, da Constituição e para garantir a democracia. Vamos porque não podemos recuar nesta batalha. Não desejamos ruptura. Mas vamos ao extremo necessário para entregar aos nossos filhos um país decente, com valores democráticos e com respeito à lei. Mas vamos ao extremo necessário.